Fala moçada, aqui é o Tarsio e hoje a gente vai ver o Snap. O Snap é uma biblioteca PHP5 que, dentre algumas funcionalidades que ela tem, permite que a gente gere PDF a partir de URLs ou conteúdo HTML. É muito legal, muito interessante. O Snap é aqui do pessoal do QNP Labs, que é um pessoal muito legal. Provavelmente aqui vamos trazendo outras bibliotecas deles, que eles são bem legais. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui está o repositório do GitHub, depois, logicamente, eu coloco o URL aí na descrição do vídeo. Então, está aqui. Vamos fazer o seguinte. Como eu havia avisado, naquele screencast sobre o Composer, a gente vai precisar usar ele aqui agora. Não só nesse, como em futuros screencasts também. Então, se você ainda não viu esse screencast sobre o Composer, dá uma olhadinha. Que a gente vai precisar dele aqui agora. Inclusive, é sempre legal fazer o seguinte. Vamos atualizar o Composer aqui. Olha só, em qualquer ponto que a gente está, se a gente der um Composer self-update. Ele, caso haja alguma nova versão do Composer, ele vai baixar. Então, é sempre legal. Opa, deu um errinho. Ah, sim. Tem que executar com o sudo aqui. Então, pessoal, como eu estava falando, é sempre legal, de vez em quando, dar uma conferida. Se o Composer está na sua última versão, tá? Beleza. Acabamos de atualizar. Aqui está tranquilinho. Então, o que que acontece? Você vai numa pasta qualquer aí. No caso, já estou numa pastinha, especialmente aqui, feita para o screencast de hoje. Vamos fazer de uma maneira diferente. De vez em quando, aqui nos screencasts, eu vou dando umas de 15 especiais sobre o Composer também, em cada um deles. Se inscreve aí no canal, se você quiser acompanhar isso também, que é muito legal, muito interessante. Olha só o que que dá para fazer. Aqui, esse diretório nosso, ele está vazio. Pode ver que não tem absolutamente nada. Olha que legal que dá para fazer. A gente consegue gerar o arquivo Composer.json, já com as dependências necessárias que a gente quer, pela linha de comando. O Composer, ele tem todo um aparato de linha de comando para fazer praticamente tudo que é possível fazer normalmente. Então, por exemplo, só para lembrar, aqui é o Snap, né? Então, por exemplo, vamos procurar Composer, Search, Snap. Olha só, falou que não existe o arquivo Composer.json no diretório, ele vai procurar no Packages. Porque é possível a gente ter um arquivo Composer.json especificando locais para as dependências, mas não é o caso. Então, olha só que legal. Ele encontrou aqui, 3, o Snap, que é a biblioteca PHP 5, que a gente vai usar. Ele encontrou aqui um bundle, que é usado no Syphon, né? E um provider aqui para o Sylex. O que interessa para a gente, no caso, é essa biblioteca de PHP 5. Então, olha que legal que dá para fazer. A gente pode usar Composer, e aqui a gente já vai especificar o que vai ser o Require, especificando qual dependência a gente quer. Ele pediu para a gente especificar uma versão. Como consta aqui, no próprio Readme do repositório, é versão estrelinha ou asterisco. Então, vamos colocar ela mesmo. E olha que interessante, agora ele já está fazendo todas as verificações dele, atualizando dependências, instalando o Snap. Agora, se a gente der uma olhadinha, já está lá o nosso Composer.json, Composer.lock e o nosso Vendor. Tá legal? Vou abrir aqui no Sublime Text para ficar mais legal a gente ver. Tá aí, Composer.json, Composer.lock e o nosso Vendor com o Composer e com o nosso Snap do KMP Labs. Tá? Exatamente como a gente já tinha visto aí naquele SkinCache. Exatamente. Então, olha só que legal. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um arquivo, index.php. Setar aqui a sintaxe para pegar a peta. E como a gente viu, a gente quando trabalha com o Composer, a gente, logicamente, precisa fazer o autoload, precisa fazer o require do autoload dele. Porque isso é necessário para que a gente use as dependências lá dentro do Digitório Vendor, né? Então, gente, olha só. Geralmente, quando uma biblioteca é disponibilizada para ser trabalhada com o Composer, vem instruções. Seja no seu repositório, como é o caso que a gente está vendo do Snap, ou seja no Packdist. Como a gente está aqui, ele já dá as instruções. E é muito simples. Depois que a gente faz o download, o require do autoload, a gente tem que especificar que a gente está usando esse namespace que é np.snap.pdf. Depois disso, a gente fica sempre consultando a documentação. Porque, assim, muita coisa não dá para ficar lembrando de cabeça, né? É absolutamente normal ter uma documentação do lado, ficar consultando, tirando as dúvidas. Isso daí é o dia a dia, assim. Geralmente, a gente só não começa a fazer mais isso quando está muito familiarizado com aquilo que a gente está mexendo, né? Mas, olha só, vamos fazer o seguinte. Aqui, deixa eu só fechar esse programinha. Olha só, o que a gente faz? A gente vai colocar em uma variável uma nova instância do wk.html para o pdf, né? O que que é isso daqui? Olha só. Isso é um binário que vai ajudar essa biblioteca. Na verdade, ela se vale desse binário para poder funcionar. O que que acontece? Aqui, se eu procurar aqui, ó. Vou copiar o nome dela. Se eu procurar aqui no meu sistema, eu já tenho ele instalado. Aqui. Então, eu consigo usar, como ele está nesse diretório, srbin, eu consigo usar ele em qualquer parte do meu sistema. Mas, o que que acontece caso você não esteja usando Linux ou não tenha isso instalado? Para começar, se você não está usando Linux, considere seriamente essa opção. Porque para desenvolvimento web, é altamente recomendável que você utilize, tá? Agora, caso você não esteja, olha só. Ele mesmo ensina uma maneira muito legal de contornar isso. Qual que é? Aqui, o Composer, ele permite que se especifique caminhos para os repositórios das dependências que a gente está usando. Então, se a gente pegar aquele código que ele mesmo disponibilizou ali no GitHub e colocar a indicação de repositório aqui, a gente vai ver que a gente vai conseguir, pegando aqui, atualização, pronto. A dependência, se você estiver usando um computador 32-bit, você pega esse. E se você tiver um 64, você pega esse. Eu estou usando 64. Vou copiar aqui. A partir desse momento, se eu coloco no meu require, essa biblioteca aqui, que ele vai pegar no Google, eu vou ter à disposição, dentro do meu diretório vendor, o binário necessário para que eu possa rodar adequadamente o Snap. Então, sem isso daqui, ele não conseguiria fazer, porque isso indica a localização dos repositórios necessários para fazer isso. Então, a gente atualizou o nosso Composer.json, tá? E, como é de se esperar, a gente vai dar um Composer update. Olha só. Está pegando, baixou. Olha que interessante. Agora, se a gente estiver em Vendor, no Google, o binário em si está aqui, no diretório Vendor, e ele pode ser usado. Por exemplo, normalmente, a gente usa dessa maneira, mas aqui, se for o seu caso, você pode usar dessa maneira. Está legal? Muito, muito interessante. No caso, eu vou continuar usando o meu aqui também. Não vou precisar, vou retornar aqui do jeito que estava, dando um outro Composer update, que ele vai apagar aquilo lá para mim. Né? Composer é isso daí, é pura magia, né? Então, a partir daqui, olha que interessante. Voltando à documentação novamente, olha o que em poucos segundos a gente consegue fazer. Vou copiar esse trechão de código aqui, que é bem apropriado para a gente demonstrar um exemplo básico. Aqui, basicamente, a gente está setando alguns cabeçalhos, especificando que esse é um documento PDF, e falar que ele vai ser baixado com este nome. A partir daqui, vem o interessante. A gente consegue pegar, fazer um PDF de um site. Olha só que interessante. Salvei, vou abrir aqui no navegador o endereço, onde eu estou rodando aqui o meu servidor local. E está aí. Falou para baixar esse arquivo aqui, o .pdf, com o que ele conseguiu a partir de github.com. Mas, tá, isso é possível que a gente baixe o arquivo. Eu vou apagar essa linha, para a gente conseguir visualizar direto no navegador. Porque vai ficar mais dinâmica aqui a nossa apresentação. Então, vamos lá. Vou copiar aqui. Deu uma falhazinha. Vamos, simplesmente, olhar o seguinte. Hum. Tá. Porque ele está falhando. Já está usando aqui. Vamos fazer o seguinte. Quando são casos assim, a gente pode dar um printr e verificar o que está acontecendo. Ele está conseguindo. Ele está pegando aqui. Dá até para a gente inspecionar aqui, para ver melhor o que ele pode armazenar. Então, quer dizer, ele está funcionando direitinho. Vamos ver aqui, então. Esse header, será que ele é necessário para o caso de a gente não querer baixar o arquivo? Vamos conferir. É. Ele realmente é necessário. Aqui, a gente está baixando. Ah, tá aqui. Essa que é a questão. No exemplo, ele estava em usr local. Aqui no meu sistema. Ele está em somente usr bin. Então, essa era a questão. Salvei. Atualizei. E ele vai aqui gerar um arquivo PDF com o git. Muito interessante. Muito legal. Vamos tentar outro aqui. Google. Vamos lá. Está aí. Google em PDF. O legal é que, como a gente pode ver aqui, a gente consegue gerar isso também a partir de HTML. Olha só que interessante. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. E vamos salvar um arquivo qualquer aqui. Conta. 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 Qualquer coisa. em TMP, né. Aqui do Tonho Ambiente Linux. Vamos pegar aqui. Atualizar. Tá. Outro erro. Vamos ver, então, o que está acontecendo. Vamos pegar a partir do exemplo que ele dá. Copiar aqui mesmo. Aqui. Pronto. Vamos pegar aqui. Ele pegou o barra TMP e está duas vezes. Está duplicada essa linha. Por isso não funcionou. Então, vamos tentar novamente. Legal. Ficou em branco, né. Porque a gente só pediu para ele gerar. Não tinha que fazer mais nada. Se a gente vier em TMP, a gente consegue ver aqui o arquivo conta. Está aí. Logicamente, deu um erro aqui com o charset, né. Com o tipo de caractere. Mas tudo bem. A gente só quis demonstrar que é possível gerar um PDF a partir de HTML tranquilamente. Está legal? Então, deixa eu voltar aqui. Porque eu queria mostrar. Aqui também, por exemplo. Se a gente quiser salvar isso em uma pasta, por exemplo. O site, né. Não um HTML diretamente. O site. Dá para a gente usar as funções para o PHP, né. Por exemplo. Put. Contents, né. Se eu não me engano é isso. Então, a gente podia muito bem transformar mais daqui. Numa variável. E aqui, se eu não me engano, primeiro a gente especifica o arquivo que a gente vai salvar. E depois a gente passaria o parâmetro arquivo. E com isso daí a gente conseguiria salvar também com o site. Isso é interessante. Porque dependendo aí do tipo de sistema que você vai fazer. Você pode ter essa necessidade de gerar determinados relatórios. Apresentar sites de determinadas maneiras. E com esse esquema de gerar diretamente de HTML também é legal. Porque dá para gerar esses relatórios exportando em PDF. Diretamente com o Snap. Que é muito legal. E olha só. Nessa... Nessa dinheira PDF. É possível. Ele... O próprio... A própria biblioteca. Que a gente está usando aqui. O próprio binário, né. Que a gente está usando. Para trabalhar com o Snap. Ele tem diversas opções para a gente customizar isso. Se a gente colocar aqui. O... O... W... K... H... Menos... H maiúsculo. Dentre as várias informações que vão aparecer. A gente consegue ver aqui. Opa. Deixa eu só ver esse H maiúsculo aqui. Lembrando também. Que... Tem como você puxar diretamente lá. Caso você tenha instalado aqui. No... No... No composer.json, né. Só repetir aqueles passos aqui. Para... Para guardar legal. E para ver. Como dá para fazer aqui também. Deixa eu colocar aqui. Rapidamente. Com o composer. É rápido. E... No require. Eu vou pegar a versão. 64 bits. Tá. Aqui. É um composer update. Tranquilinho. Rapidamente. Ele já vai fazer. Vai. Atualizar aqui. As dependências. E instalar novamente aqui. O binário para a gente. Só para mostrar o seguinte. É... Quando é o caso. Do... Que a gente estava mostrando. Aqui. Se a gente pega. E... Usa. Ao invés de especificar aquele caminho. Só usar o nome aqui. Que... Ele estava instalado globalmente no meu sistema. A gente pode passar o caminho completo também. E passar. Esse parâmetro. Menos. H. Que é a mesma coisa. Que se a gente estivesse usando. Só que você está usando. O que está dentro do seu diretório vendor. E aqui. A gente pode ver. Que ele tem. Uma série de opções. Para a gente trabalhar. Com essa geração do PDF. Depois. Você dá uma olhadinha nisso. São. Muitas opções mesmo. E dá para você customizar. Legal. Essa geração. Por exemplo. É... Aqui. Eu estou continuando. Usando o meu. Usando o meu. Do sistema mesmo. Mas. Vamos. Vamos tocar para frente aqui. O skin cache. Olha só. Que interessante. Ele tem aqui. A possibilidade. De a gente. Com. Esse método. Set option. A gente consegue. Setar. Usar. Todas aquelas opções. Que a gente acabou de ver. Então. Por exemplo. Se a gente quiser. Dar um zoom. Aqui. O zoom. Inicial. É um. Se a gente quiser. Por exemplo. Colocar um. Três. Um zoom. De três. Aqui. Vamos ver. Novamente. Dessa vez. Mandando exibir. Diretamente. No navegador. Tá. Um zoom. De três. Pode ver. Que ele pegou. Além de estar cortado. Tem como configurar. Margem. Tem como configurar. Várias coisas. Então. Ele deu. Esse zoom. De três. E automaticamente. Pode ver. Que ele gerou. Mais de uma página. Muito legal. Ali. Por exemplo. Se fosse o caso. Como. Como. Tá maior. A gente. Pode. Pegar. Um orientation. Colocar. Landscape. Que aí. Dependendo. De como será. O seu documento. Isso. Pode ser. Muito útil. Então. Tá aí. Se eu. Vou diminuir. Só. Um pouquinho. O zoom. Só. Pra ficar. Mais. Apresentado. Aqui. E é legal. Que dá pra gente ver aí. Como é que fica. O zoom. Um. Dois. Três. Você coloca. O que foi. Preciso. Olha só. Ficou. Ficou. Muito melhor. Ficou. Em duas páginas. Direitinho. Tá. Então. Quer dizer. É. Dá pra customizar. Com muita facilidade. Por exemplo. Aqui. A gente. Pode usar. Também. Por exemplo. Page Size. O padrão dele é A4. Mas. Se a gente usar. Por exemplo. Ladder. Vamos ver. Como é que vai ficar. Olha só. Já. Já se altera. Se a gente usar. Por exemplo. A3. Vamos ver. Como é que vai ficar. Atualizei. Tá. Tamanho. A3. Tá. Legal. Então. Pessoal. Quer dizer. Dá pra. Usar. É. Diversas configurações. Aquelas que a gente viu. É. E. Com o Snap. Em poucos minutinhos. Aí. Você viu. Que. Dá pra gerar. PDFs. Com muita facilidade. Dá pra gerar. PDF. A partir. De HTML. PDF. Buscando. Endereços. Na web. Tá. Ele tem. Opções. Aqui. Inclusive. Pra. Setar. E. E. Muitas outras. Coisas. Relativas. Dá. Pra. Pô. Com um pouquinho. De código. A gente consegue. Por exemplo. Gerar. Um. 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 A gente tem muitas possibilidades para trabalhar com PDFs aí. Tá legal, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado. E a gente se vê pela web. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho